Oi Rosas, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo super legal pra vocês. São 10 dicas para a volta às aulas, tá? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Suzana, eu sou do blog www.rosachicletes.com.br Eu escrevi as dicas aqui no meu caderninho e eu espero que vocês gostem e que se vocês fizerem, que vocês me falem depois, tá? A primeira dica, levante-se mais cedo, tome banho e arrume-se. Vocês sabiam que o estresse, ele se reflete porque você saiu correndo da sua cama, porque você escutou o rádio relógio ali e pá, saiu correndo, já foi direto atrasado pra escola. O mau humor é muito chato, né? Então, levante mais cedo, se programe, se arrume, tome um banho bem relaxante, passe uma make, vai bonita, só não sobe no salto, né? Coloca seu tênis e vai linda, maravilhosa pra escola. Lógico que lá na escola você não vai passar uma maquiagem assim, muito cheguei, mas você pode sim passar um corretivinho, um blush pra dar uma alegria. Ninguém merece ver você com as suas olheiras, né? Não vem dizer que você não gosta, pra quem que você vai se arrumar? Você só vai pra escola, você vai se arrumar pra você mesma. Você não tem que se arrumar pros outros, você tem que se arrumar pra você mesma. Dois, compre materiais novos. Eu adoro comprar, é pra dar um up, né? E quando você compra um material novo, quando você gosta de algo, assim, você se sente motivado. Ah, tem um caderno legal que você quer escrever, tem uma caneta, uma borracha bonita, um corretivo legal, diferente dos outros. Então, é uma dica super legal, porque você fica mais estimulada, né? Se você quiser arrasar, digamos assim, na escola. Treze, respeite os colegas e professores. É muito chato você chegar e as pessoas estarem de cara feia pra você, ou os professores nem olharem pra sua cara, ou olharem pra sua cara e falarem na sala dos professores, pô, aquele pé é um chato, aquela menina é uma chata. Poxa vida, né? Então, vamos respeitar todo mundo, porque com certeza você vai ter tudo de novo. Tudo que você dá, você vai ter em dobro. Faça novos amigos. Gente, é muito chato você ficar só na sua panelinha, né? O legal é você conhecer pessoas, você dar risada com novas pessoas. Lógico, você pode continuar com a sua panelinha, mas é muito legal que você conheça novas pessoas. Vai que você conhece um grande amor nessas novas amizades, né? Ou então uma grande amiga, digamos assim. Cinco, preste atenção nas aulas e pergunte. Gente, não vai fazer bagunça. Já que não dá pra fazer bagunça, já que não dá pra contar a novidade, não dá pra ficar mexendo no celular, não dá pra ficar postando, mexendo nos blogs, vamos prestar atenção nas aulas. Se você tiver dúvidas, pergunte. Você não sabe como os professores adoram responder as perguntas quando elas têm a ver com a aula, tá? Próximo. Seis. Entregue tarefas e trabalhos na data. Gente, não vem com essa história de que a professora, o cachorro, comeu o meu trabalho. Você acha que a tua professora vai acreditar? Você só vai estressar a sua professora e vai se estressar, porque com certeza ela vai te estressar, né? Então, seja responsável. Não adianta você ser só bonita, você ser só legal com todo mundo. Você tem que ser responsável. Isso torna você muito mais bonita, tá? Próximo. Sete. Não fale mal dos outros, não arranje brigas. Gente, para com essa história de ficar fazendo bullying, de ficar reparando no tênis de uma, no cabelo da outra, no brinco, no anel, nas unhas, minha gente. Tem gente que repara até na meia. Ah, vocês acreditam? Então, parem com isso. O que é feio para você pode ser bonito para o outro. Tem gente que, por exemplo, detesta sneakers. Eu amo sneakers, né? Tem gente que fala, vai olhar para mim e pode não achar tão bonito. Agora vai falar mal? Porque eu gosto? Imagine o que seria do preto se todo mundo gostasse do cor de rosa. É muito chato isso, né? Oito. Ame o local onde você estuda. Ah, você vai me dizer, mas a minha escola é pública. A minha escola é muito feia. Você tem que amar mesmo assim. Mesmo tendo defeitos. Há também qualidades. Se você não amar o local em que você estuda, gente, não vai adiantar nada você estar lá. Troca de escola que é melhor. Então, ame as pessoas que estão lá. Amem o objetivo para o qual você está lá. Procure fazer nesse ambiente um ambiente melhor. Então, poxa, vamos fazer um mutirão para reforma. Vai ser muito mais divertido, né? Então, não fique falando mal da sua escola. Você está representando a sua escola. Você está falando mal de você. Se você falar mal da sua escola. Por mais que tenha muitos defeitos. Ame a sua escola. E faça tudo por ela. Todas as pessoas têm defeitos. Imagina um lugar, né? Nove. Promova festinhas e encontros. Ah! Eu amava essa parte, gente, quando eu era aluna. Ter encontros, festinhas. Eu adorava fazer trabalho na casa das amigas. Para depois fazer uma farrinha. Comer um sanduíche. Era muito legal. Ah! Vamos fazer a festinha do terceirão. Doitava série. Vamos ficar animados com a escola. Né? Ainda mais no começo. Depois começa a ficar frio, né? Todo mundo quer dormir. Mas esteja animado. Faça alegria da vida das pessoas. Porque já que vocês têm que ir. Eu também, porque eu sou professora, né? Vamos nos divertir lá. É a melhor coisa do mundo. E a última regrinha. Regrinha não. Dica. A última dica. Não quebre regras. Então, se a escola tem regras. Ah! Não pode o boné dentro da sala de aula. Para que você vai usar boné? Não pode comer chicletes dentro da sala de aula. Por que você vai ficar comendo chicletes? Se você acha alguma regra que colocaram ali muito difícil de ser seguida. Converse com o seu professor. Converse com a coordenadora. E veja se não dá para entrar no meio termo. Eles vão te escutar. Gente, essas são algumas dicas para você se dar bem o ano letivo inteiro. Eu espero que vocês tenham muita paz nesse ano letivo de 2013. Não fiquem de recuperação porque é muito chato todo mundo saindo de férias e você ficar de recuperação. Então, pessoal, aproveitem. Vejam seus amigos. Matem saudades. Deem boas-vindas para os novos amigos, para os novos professores. Aconcheguem o lugar onde vocês estão. É muito legal. Beijão. Bom ano letivo. Se você gostou dessa dica, clica em gostei. Se você gostou do meu vídeo, você se inscreve aqui embaixo. E eu estou esperando você lá no meu blog, tá? www.rosachicletes.com.br Bom ano letivo para todos. Tchau.